Olá, família Arteira! Tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais uma novidade para vocês. Hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo Papai Noel, ok? Esse Papai Noel nós podemos enfeitar guirlanda, garrafas, árvore de Natal, trilho de mesa. Então, é uma variedade de coisas que vocês podem estar fazendo com ele, ok? E vocês têm ido na lojinha da Silvinha? Lá na lojinha da Silvinha tem muita variedade de tecidos de Natal, juta, para vocês estarem fazendo as coisas de vocês de Natal, para vocês presentear, para vocês venderem. Corre que ainda dá tempo de comprar, tá? Temos muita coisa bonita na lojinha. Temos barrados lindíssimos, sacaria, então estamos aguardando vocês lá. Tem também o Instagram Arte em Casa da Silvinha, quem não segue, segue lá, tá? Quem já segue, acompanha as novidades por lá também, que a gente está sempre postando. Tem o meu Instagram Artes da Nil Underline, tá? Quem ainda nos segue, vai lá seguir, que é um prazer ter vocês, ok? E quem ainda não é inscrito no canal da Silvinha, se inscreva, tá? Nós já estamos com 850 mil inscritos no canal dela. E a nossa meta é bater um milhão de selvidores, né? Para dar esse presente para a nossa querida amiga Silvinha, né? Ela está lá, né? No céu, no lugarzinho dela, mas com certeza está olhando por cada uma de nós aqui. E está muito feliz de nós estarmos correndo atrás de realizar o sonho dela. Nós aqui e vocês aí do outro lado. Sem vocês nós não seríamos nada. Então vamos começar nosso Papai Noel? Ah, lembrando, tem uma promoção maravilhosa para vocês. Mas eu só vou falar no finalzinho do vídeo. Então fica aí para vocês saberem o que é, tá ok? Aqui nós vamos ter a barbinha dele. Essa barbinha aqui eu fiz um pouquinho menor, que esse aqui é o ideal para vocês pinturarem na árvore de Natal. Que essa era a minha intenção. Mas quando vocês pedirem o molde, o molde vocês podem estar pedindo pelo WhatsApp, tá? O mesmo WhatsApp da lojinha. Ah, eu quero o molde. A gente envia o molde para vocês, tá ok? Tem esse e tem essa barbinha aqui que é maior. O resto da base é tudo igual. Só as barbinhas que são um pouco diferentes. Aí aqui, gente, ó. Eu fiz com esse pontinho que eu vou ensinar a vocês. Aqui eu já fiz com o outro ponto. Que é mais fácil de fazer. Esse aqui. Esse aqui é o ponto caseado que a gente chama. Eu vou ensinar a vocês como faz. Ó, o ponto caseado, eu dei um nozinho na agulha. Quando eu dei um nozinho, eu entrei com ele aqui por baixo. Eu vou começar o outro ali e ensino vocês como começar, tá? Ó. Aqui eu já tô começada, né? Então, ó. Eu vou ver mais ou menos a mesma distância daqui e aqui. E vou enfiar a minha agulha. Vou passar a linha por trás da agulha. Ó. E vou fazer o ponto. De novo, ó. Vou a distância daqui e aqui. Passo a linha por trás da agulha. Olha a posição aí pra vocês, ó. Ó. A linha tá aqui, tá vendo? Enfiei a agulha. E vou passá-la por trás. Certo? Ó. De novo. A gente vê a distância daqui e aqui. Tenta fazer mais ou menos. Ó. E passo a linha por trás da agulha. E assim a gente vai fazendo, ó. Aqui na curvinha, a mesma coisa. Ó. Isso aqui é o rostinho dele que eu tô fazendo, tá, gente? Ó. De novo. Mesma distância. Ó. Mesma distância. Passa a linha por trás da agulha. E puxa. Tá dando pra entender, ó? Distância aqui. Passa a linha por trás da agulha. E puxa. Aí agora aqui nós vamos colocar um pouquinho de prumante dentro dele pra ele ficar fofinho. Bem pouquinho, ó. Não sei se a minha linha vai dar pra terminar, mas eu vou tentar. Ó. Continuar aqui rapidinho. Tá pequena a minha linha, vou ter que trocar. Meninas, enfim. Deu pra vocês entenderem o pontinho? Eu vou parar aqui. Vou arrematar, ó. Arrematar e eu enfiei aqui, ó. Por dentro. Aquele mesmo arrematezinho que eu faço. Bem pertinho da linha. Ó. E vou enfiar ela aqui dentro, ó. E vou puxar. Ó. Agora, ó. Eu vou colocar ela escondidinha lá dentro. Agora, nós vamos fazer o outro pontinho. Que é esse pontinho desse daqui pra vocês aprenderem. Ó. Nós vamos enfiar a agulha aqui, ó. Nós vamos indo fazer pontinho reto, ó. Fora, fora. Ó. Acho que eu tô indo rápido, né? Então, vamos um pouquinho mais devagar. A gente enfiou a agulha aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente tenta calcular mais ou menos. É só ir pra baixo e pra cima, ó. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Olha ali como é que fica a agulha, ó. Certo? Ó. Pra baixo e pra cima. Aí, agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou acabar de contornar essa abinha aqui, ó. A gente vai pra baixo e pra cima, ó. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Ó. Já fiz quase todo, ó. Tá vendo? É bem facinho de fazer. Tô fazendo um pouco maior, mas vocês podem fazer menor. Do jeito que vocês quiserem, tá? Da preferência de vocês. Então, gente. O pontinho desse aqui foi esse ponto que eu fiz aqui agora, porém menorzinho, tá? Como a gente tá fazendo o vídeo, eu fiz um pontinho maior pra ser mais rápido. Mas como vocês vão fazer em casa, vocês podem fazer menor. O do rostinho aqui é esse pontinho que eu ensinei aqui, ó. Aqui eu fiz até com linha branca pra quê? Pra vocês verem melhor o pontinho. Certo? Eu vou ensinar a começar esse ponto aqui também. Ó. Aqui, ó. Vou finalizar. Ó. Só bem pertinho aqui. Mesma coisa, ó. Prontinho. Vamos cortar. E ficou pronta a abinha, ó. Aqui, gente, ó. Eu vou dar um comecinho aqui na beiradinha pra vocês verem. Só pra vocês aprenderem como que começa esse ponto de cá. Eu esqueci de deixar pra vocês verem. Mas enquanto que não tem nada pra cá, eu vou começar ele. Então, eu vou pegar uma parte só do feltro, ó. Vou enfiar a agulha. A parte de frente pra mim. Enfiei a agulha. Eu vou voltar quase no mesmo lugar pra trás. Certo? Quase no mesmo lugar pra trás. Aí, aqui, ó. Fez um círculo. Vocês não podem deixar a linha torcida. Senão, fica estranho o ponto, ó. Tá vendo? Tá o círculo e tá a linha retinha aqui, ó. Aí, eu vou enfiar ela aqui dentro. Aí, eu comecei. Ó. Aí, agora, é só continuar daquele jeito que eu ensinei, ó. Mesmo tanto aqui. Agulhinha pra trás. Certo? Isso é o início. Agora, nós vamos para os olhinhos. Nós vamos pregar os olhinhos dele. Vou desmanchar aqui, né? Porque a gente não usa preto aqui. Aqui, depois, eu vou finalizar com branquinho. Agora, nós vamos fazer os olhinhos. Vou dar um nozinho aqui. Ó. Eu tenho duas miçanguinhas pequenininhas que eu vou usar de olho. Ó. Duas miçanguinhas pretas, ó. Isso aqui vai ser o olhinho dele, tá? Ó. Aí, eu vou pegar. Aqui vai ser a frente dele, né? Ó. Eu vou colocar mais pra cima aqui. Calcular mais ou menos. Os olhinhos são mais juntinhos. Vou descer. Vou descer. Dou um arrematezinho, porque se soltar, não solta os dois olhinhos. Certo? Agora, mais, ó. Mais ou menos pertinho, eu coloco o outro, ó. Tá vendo? Ó. Distância. Vou colocar o outro. Aí, depois, nós vamos finalizar ele todo, gente, na cola quente. Ó. Olha que bonitinho que ficou. Vou dar um arrematezinho aqui atrás. Nosso rostinho tá pronto. Tá vendo, gente, como é que é super fácil de fazer? Muito facinho de tá fazendo, ó. Então, a gente costura o rostinho. A gente pressponta a abinha. A gente costura o chapéuzinho, tá? E a barbinha. Lembrando que vai ir as duas barbinhas pra vocês, no molde, tá? O resto é tudo a mesma coisa. Esse aqui é mais interessante pra pendurar na árvore. Esse aqui já é melhor pra vocês fazerem na guirlanda, na garrafa, no centro de mesa, tá? E a gente gostaria muito que vocês adquirissem os tecidos na lojinha, tá? Pra tá fazendo coisas lindas. A juta, gente, a gente tem uma juta xadrez lindíssima. Se você comprar ela, desfiar as beiradas dela, colocar um Papai Noel desse de um lado e outro do outro, vira um centro de mesa lindíssimo, lindíssimo, tá? E a juta tá um preço excelente. Então, nós esperamos vocês na lojinha. Se vocês não ajudar, né, nós a mantermos o legado da Silvinha, nós sozinhos não vamos conseguir. Então, contamos com a colaboração de vocês, compartilhando os vídeos, se inscrevendo, pedindo as amigas pra se inscrever no canal, divulgando a lojinha, né, mandando a lojinha pras amigas, porque eu tenho certeza que os tecidos que tem na lojinha da Silvinha não acha em outro lugar fácil. Inclusive, aqui na minha cidade, minha cidade é uma cidade não tão pequena, mas é uma cidade pequena, não tem tecido nenhum parecido com os da Silvinha. Os tecidos da Silvinha, vocês sabem, né, qualidade excelente, estampas maravilhosas. Então, gente, vamos lá, dá um privilégio, uma... como que fala? Eu esqueci a palavra. Prestigiar. Vamos prestigiar a lojinha da nossa querida Silvinha, tá ok? Porque através da lojinha a gente consegue manter o canal, a gente consegue comprar mais tecido, mais material pra tá divulgando o canal, tá? E estar aqui com vocês ensinando novidades. Então, vamos continuar aqui no nosso Papai Noel? Ó, costurei a barbinha, o chapéuzinho, o rostinho e a abinha. As outras coisas não precisa costurar, que é o bigode, né, o enfeitezinho aqui do gorro, a linguinha dele e o narizinho, tá? Aqui tá ventando um pouco, mas tá tudo certo no final. Então, nós vamos começar, ó, colando o rostinho dele aqui, ó. Eu vou colar o rostinho dele aqui, tá? Ó, vou passar a cola quente aqui. Vamos ver se minha cola esquentou. Ela está desligada, gente. Então, enquanto isso, nós vamos falar o telefone da lojinha, tá? O telefone pra você estar pedindo molde, pra vocês estar adquirindo os tecidos é 22997-311-1811. E o outro é 229-8830-2055. Então, vocês podem estar chamando lá. Se a gente demorar um pouquinho a atender, é porque a gente trabalha em outros lugares, né, em outro lugar. E a gente não tem o tempo todo disponível. Mas assim que der uma folga, a gente atende vocês. É um prazer estar falando com vocês, tá ok? Quem ainda não segue lá meu Instagram, corre lá pra me seguir, que será um prazer ter vocês lá. Eu faço bastante peças, né, as peças que eu faço, a gente posta lá. É Artes da Nil, underline, tá? E o da Silvinha é Arte em Casa, tá? Os nossos Instagrams. E tem também a lojinha da Silvinha. A lojinha da Silvinha é só colocar no Google. Lojinha da Silvinha Borges, que vocês vão ver a variedade de tecidos lindos que tem lá, tá? Tem muita coisa bonita, muita coisa mesmo. Então, vamos ver se já esquentou a nossa cola. Já. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui atrás, ó. E vou colar ela aqui. Certo? Ó. Agora, o próximo passo é colar essa abinha aqui, ó. Certo? Vou passar. Aqui nem vou terminar, porque não vai aparecer. Então, quando você estiver fazendo, a gente costura tudo só pra poder prender mesmo o acrilom, tá? Porque aí o acrilom tem que ficar preso, senão ele solta tudo, né? Não tem como a gente encher, que ela tá um pouquinho cheia. Mas nem vai aparecer a parte de cima, nem a de baixo. Só aparece a lateral. Ó, então, colei, ó. Já colei assim. Agora, eu vou colar o chapéuzinho. Ó. Por quê? A gente não cola o chapéu aqui. A gente cola no branquinho. Ó. Colar o chapéuzinho aqui, ó. Olha como é que já tá ficando bonitinho. Vou passar a cola aqui, ó. A gente cola o nosso pontinho de chapéu. E... Já tô colando o nosso chapéuzinho aqui. Gente, tá vendo como que é facinho de fazer, ó? Olha como é que já tá criando forma. Agora, nós vamos colar nossa pontinha do chapéu. Gente, cuidado, ó. Repara aqui, ó. Aqui tem a caneta, ó. Que eu risquei. Aí, a gente procura colar sempre o outro lado. Não deixa a caneta aparecer. Por quê? O importante das nossas peças é o acabamento. O acabamento faz toda a diferença. Então, tem gente que fala... Ah, o seu é mais tarde. Fala, não. Então, compra o da coleguinha do lado. Não vai ser o mesmo acabamento do da gente. Então, fazer peças bonitas com bom acabamento requer cuidado, né? Dedicação. Aí, agora, gente, nós vamos colar o bigodinho. Ó, o bigodinho é a pontinha pra cima, tá? Bigodinho no lugar. Ó. Colamos o bigodinho. A linguinha. Olha aí, meninas. Estão gostando? O que que vocês estão achando? Comentem aí. E agora, o marizinho. Vou ligar a cola, né? Pra ela não ficar aqui esquentando sozinha. Olha, gente, que gracinha que ficou. Gostaram? Então, quero ver vocês fazerem o de vocês. Quando vocês fizerem, manda foto pra gente. Posta, marca lá no Instagram que vocês fizeram. Tá ok? E agora, eu vou falar da nossa promoção. Nós estamos com uma promoção, tá? Até final do mês. Só até final do mês. Nossos tecidos de Natal, gente, é pra vocês aproveitar e garantir. Não ficar sem coisa bonita nesse Natal. Toda a nossa coleção de Natal, de R$ 49,90 o metro, tá saindo por R$ 34,90 o metro, tá? R$ 34,90 o metro, tá? Então, aproveita. Corre lá na lojinha. Corre no WhatsApp. Lá na lojinha que tá com preço normal, tá? Nós não vamos colocar ele pro preço. Mas se você quiser comprar direto na lojinha, você manda mensagem pra gente. Ô, Nil, ô, Mariana, eu quero tanto lá na lojinha que a gente te envia o cupom do desconto, tá? Os nossos estampados de R$ 49,90 por R$ 39,90. Toda a linha de estampados, tá? E sacaria e outras coisas, 10% de desconto. Tá ok, meninas? Gostaram da promoção? Então, lembra que é só até final do mês. Então, corre para garantir a promoção, tá? E nós estamos com outra promoção ainda em andamento. Uma não soma com a outra. Você escolhe qual promoção você quer participar. Comprando acima de R$ 200,00, você tem um frete grátis. Então, nós estamos com essas duas promoções em andamento, tá? Até final do mês. Corre lá e garanta o de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Já estava com saudade de fazer alguma coisa para vocês. E é um beijão para cada uma de vocês. Beijo, fico com Deus, meus amores. Vamos lá.